E quem não gosta de ver reconhecido o seu trabalho? Quantas vezes nos esquecemos de dizer um simples obrigado? Ou às vezes até um sorriso pode ser suficiente para mudar o dia de alguém? No Inem tivemos uma iniciativa de recriar o Amigo Secreto em serviço secreto. Que bom que foi ver as reações dos outros serviços que eram elogiados e reconhecidos nesse momento. Agora tem a oportunidade de preencher o livro de elogios. Pense naquilo que ainda não disse ao seu colega. Pense naquela colega que todos os dias corresponde com aquilo que lhe pede. Ou pense simplesmente num Amigo que viu crescer aqui no Inem. Porque o elogio sincero pode mudar o dia de alguém.